Olá, hoje eu vou falar sobre o que é a EFT. A EFT é uma técnica de libertação emocional. É uma técnica que limpa crenças e acontecimentos que causam problema, ou ansiedade, ou medo, ou estresse, dores, ou falta de dinheiro, falta de amor. Qualquer situação da nossa vida a gente pode trabalhar usando a técnica de EFT. Ela foi criada em 1995, o criador da técnica é o Gary Craig, e ele autoriza as pessoas a usarem, ele ensinou as pessoas a usarem para elas se auto-aplicarem a EFT. Então a minha intenção com esse vídeo de hoje é passar para vocês como se auto-aplicar. O meu nome é Márcia Tessy de Pereira, sou terapeuta de EFT desde 2009, e então eu vou passar para vocês como é que são essas informações. A primeira coisa que a gente tem que aprender são os pontos. Nós temos oito pontos principais, que são pontos ligados a meridianos de acupuntura. Por isso ela também é conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. Então, através de toques, nós batemos nos pontos de acupuntura, e vamos com batidinhas leves, passando pelos pontos, enquanto a gente fala qual é o problema que a gente vai trabalhar. Dentro da EFT, existe uma coisa bem interessante, que foi a junção da acupuntura com a programação neurolinguística. Então, enquanto a gente toca nesses pontos, nesses meridianos, nós vamos falando sobre os acontecimentos, sobre os problemas. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente tem um ponto aqui, na mão, pode ser usado em qualquer mão, que a gente bate, e esse ponto chama ponto do Karatê. Conforme a gente vai batendo nesse ponto, a gente deve repetir três vezes uma frase. Essa frase, ela deve ser montada, ela é sempre montada de um jeito parecido, não tem uma regra que fixe essa frase, mas ela deve ser montada com a ideia seguinte, mesmo que, fala o problema, e depois diz, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, a ideia da frase da EFT, é dizer lá para o subconsciente, mesmo que eu vá falar sobre esse problema, está tudo certo, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Então, ela é uma frase que vai trabalhar lá no subconsciente, nas memórias, na questão que está incomodando para ser trabalhada. E, ao mesmo tempo, o subconsciente não vai reagir, porque tu está dizendo para ele, vou falar disso, mas está tudo bem. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber da EFT, por que a gente faz a frase de preparação. Depois, durante a rodada, a gente vai batendo nos pontos, são oito pontos, topo da cabeça, início da sobrancelha, cantinho do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, no queixo, abaixo do osso da clavícula, abaixo da axila. Uma rodada é a repetição de duas vezes esses pontos. É o mínimo que a gente faz. Não tem limite máximo para se fazer as rodadas de EFT. O mínimo que se faz são duas vezes. Eu raramente faço só duas. Geralmente, vai quatro, cinco vezes que vai passando em cada ponto. Eu preparei, então, para a gente fazer um teste desse exercício, um exercício para medo de perda, quando a gente tem medo de perder. Certo? E eu aconselho, quando vocês forem trabalhar sozinhos, vocês fazerem os pontos do corpo, falando em forma de história, contando para si a história do porquê daquele problema. Eu vou falar sobre o medo de perder. Então, é uma coisa bem simples, que pode ser trabalhada e eliminada. Certo? Então, vamos começar. Antes de começar a rodada, a gente sempre respira bem fundo, para a gente se conectar com o que vai ser trabalhado. Começamos, então. Respira fundo. E vamos lá. Mesmo que eu tenha este medo de perder, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha este medo de perder, principalmente quando eu falo de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de não conseguir ganhar dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sempre tenho este medo de perder dinheiro. Eu tenho muito medo da escassez. Eu tenho muito medo da falta. Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho muito medo da perda. Eu tenho medo de perder pessoas amadas. Eu tenho muito medo de perder dinheiro. Eu tenho muito medo e este medo me assombra. Eu tenho medo de perder dinheiro. Este é o medo que eu tenho há muito tempo. O medo de perder dinheiro. Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho este medo de perder dinheiro. Eu tenho muito medo quando eu falo em perder. Eu já perdi muita coisa na minha vida. Eu tenho muito medo de perder. Eu tenho medo de perder, eu tenho muito medo de perder. Respira fundo e se concentre na energia que ficou no corpo neste momento. O que acontece? Quando a gente faz uma rodada desse tipo, geralmente começam a brotar outros medos, outras situações que causam este medo. Uma coisa bem interessante que o criador da técnica ensina é fazer uma lista dos medos que a gente tem, dos problemas que a gente quer resolver e fazer uma graduação de 0 a 10 sobre o quanto a gente sente cada problema. Então 0 é o mínimo daquele problema e 10 é o máximo. Começa fazendo os exercícios sempre pelo que tiver maior. Outra coisa que para a FTT é eficiência, a gente precisa ser específico. Então aqui eu fiz uma rodada bem genérica, o certo seria a gente falar do porquê que eu tenho este medo de perder. Então vocês podem fazer esse exercício aprofundando muito mais ele e dizendo o porquê, o porquê do problema, certo? Então essa é a minha dica de hoje, obrigado por terem me ouvido e fiquem com Deus. Muito obrigada! Obrigada!